Olá, 9h40 da noite, de volta com as eleições 2018. Vamos ao vivo, direto ao TSE, saber detalhes, atualizações, com o nosso repórter João Pedro Neto. Oi, João Pedro, boa noite pra você. Oi, Renata, boa noite mais uma vez, a você e a todos, ao Paulo também que está aí no estúdio com você. Boa noite, bom, vamos lá, vou dar uma atualizada aqui no cenário da apuração em todo o país. Já temos aí 98,26% das urnas apuradas em todo o país, portanto, menos de 2%, faltam agora, um pouco mais de 1,5% dos votos restam para ser apurados. Como a gente já disse aqui, está definido, haverá segundo turno aí entre o candidato Jair Bolsonaro do PSL, que nesse momento tem 46,37% dos votos válidos. Vai disputar o segundo turno para presidente, para o cargo de presidente da República, com o candidato do PT, Fernando Haddad, que tem, portanto, 28,81% dos votos válidos. Resta apurar aí cerca de 2,5 milhões, pouco mais de 2,5 milhões de votos para serem apurados nessa reta final. A gente lembra, os votos brancos somaram aí 2,66% do total de votos, os votos nulos 6,13%. A abstenção ficou em torno de 20%, a abstenção ficou em 20,32% do total do eleitorado, dos mais de 147 milhões de eleitores em todo o país. Bom, esses são os dados nacionais, 98,26% de apuração. Vamos falar um pouco aí dos principais colégios eleitorais do país. São Paulo ainda tem a situação, já tem definição, tem segundo turno, mas não dá para dizer quem o candidato do PSDB vai enfrentar. O candidato do PSDB já está lá no segundo turno, o candidato João Dória já tem aí 31,77% dos votos válidos. Em segundo lugar, nesse momento, o candidato Márcio França, com 21,48%, seguido do candidato Paulo Skaff, que tem também 21,13%. Portanto, é uma diferença mínima. Então, não dá para dizer ainda quem que o candidato do PSDB vai enfrentar no segundo turno. Será o candidato do MDB, o Paulo Skaff, ou será o candidato aí do PSDB, Márcio França, que nesse momento é quem está na segunda colocação. Vamos falar agora do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também tem definição. Rio de Janeiro está definido também segundo turno aí, entre o candidato Wilson Witzel, do PSC, com 41,28% dos votos válidos. Vai enfrentar no segundo turno, portanto, o candidato Eduardo Paes, do Democratas, com 19,52% dos votos válidos. A apuração no Rio de Janeiro já chega a mais de 97%. Falta cerca de 2,5% dos votos para serem apurados. Minas Gerais também, grande colégio eleitoral do país. Começou? Lá também tem definição. João Pedro Neto, vou ter que te interromper, querido. Só um minutinho. Sim, Renata, por favor. A gente vai agora acompanhar a coletiva de imprensa aí no auditório do PSC. Vamos lá. A ministra Rosa Weber agora vai comandar essa coletiva de imprensa. Ela está acompanhada aí do ministro do presidente do Supremo, ministro da Segurança Pública. Vamos acompanhar aí ao vivo. Concedida pela presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber. Compõe à mesa as seguintes autoridades. Sua Excelência, a senhora presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli. Sua Excelência, o senhor vice-presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. Sua Excelência, o senhor ministro da Segurança Pública, Raul Jugman. Sua Excelência, o senhor ministro da Defesa Interino, tenente-brigadeiro do Ar, Nivaldo Rossato. Sua Excelência, a senhora advogada-geral da União, ministra Grace Mendonça. Sua Excelência, a senhora procuradora-geral eleitoral, doutora Raquel Dodi. Senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Cláudio Lamacchia. Sua Excelência, o senhor corregidor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Jorge Mussi. Sua Excelência, o senhor ministro Og Fernandes. Sua Excelência, o senhor ministro Admar Gonzaga. Sua Excelência, o senhor ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. A ministra Rosa Weber faz registrar a presença das seguintes autoridades. Sua Excelência, o senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins. Sua Excelência, o senhor ministro Luiz Felipe Salomão. Sua Excelência, o senhor ministro Mauro Campmel Marques. Sua Excelência, o senhor ministro Sérgio Banhos. Sua Excelência, o senhor ministro Carlos Orbach. Sua Excelência, o senhor vice-procurador-geral eleitoral, doutor Humberto Jacques. Sua Excelência, o senhor desembargador eleitoral do TRIADF, Telson Ferreira. Eminentes autoridades da Organização dos Estados Americanos, aqui para a presença. Senhores servidores e colaboradores da Justiça Eleitoral. Senhores jornalistas, senhoras e senhores. Com a palavra, a senhora presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, senhor ministro da Defesa do Juninho, tenente-brigadeiro do Arne, Valdo Rossato, senhora advogada-geral da União, ministra Grace Mendonça, senhora procuradora da República Eleitoral, doutora Raquel Doge, senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Cláudio Lamacchia, senhor corregidor-geral eleitoral, ministro Jorge Mussi, senhor ministro Og Fernandes, senhor ministro Admar Gonzaga, senhor ministro Tarciso Vieira de Carvalho Neto, senhoras, senhores, jornalistas, servidores, cidadãos e cidadãs brasileiras, nossos visitantes internacionais, observadores da OEA, que pela primeira vez nos dão a honra e a alegria de comparecerem em missão para acompanhar essas nossas eleições gerais de 2018. Percebam todos as minhas cordiais saudações. Estamos terminando uma jornada, uma jornada que defini como a festa da nossa democracia. Faço hoje o encerramento na presença de todos, com muita alegria, porque as nossas eleições de 2018, quanto a esta primeira etapa, decorreram em todo o Brasil, com a normalidade esperada. A justiça eleitoral cumprido o seu papel, realizado o trabalho para o qual se preparou ao longo de todo esse ano, com o zelo dos seus servidores, e a entregar ao povo brasileiro o resultado célere, ágil e dentro da mais absoluta normalidade. Eu declaro que às 20 horas, 48 minutos e 2 segundos desta noite, foram definidos os candidatos que irão para o segundo turno das eleições previdenciais. Neste exato horário, o candidato Jair Bolsonaro, da coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos, somava 46,70% dos votos válidos. Votos válidos estes, no exato número a ele destinados, de 47.756.864. Já o candidato da coligação O Povo Feliz de Novo, Fernando Haddad, totalizou neste exato horário, 20 horas, 48 minutos e 2 segundos, 28,37% dos votos válidos, num total de 29 milhões, 13 mil e 95 milhões de votos, como disse. Quando as eleições, não temos ainda a totalização integral, a não ser no Distrito Federal, onde a apuração atingiu já 100%, estado também do Espírito Santo, Amapá, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Tocantins. Esses estados que indiquei, já tem 100% da sua apuração. Portanto, a totalização está encerrada. Há estados, contudo, que ainda estão com um montante de votos apurado, longe do encerramento da totalização. Por exemplo, Acre, com 72,77%, Bahia, com 88,09%, Maranhão, com 88,13%. Seriam estes que ainda não atingiram 90% da apuração, no exato momento em que nos deslocamos para cá. Os demais, todos estão Amazonas, 98,43%, Goiás, 99,89%, Pará, 97,50%, Paraíba, 97,61%, Paraná, 99,97%, Mato Grosso, 99,81%, Ceará, 97,45%, Alagoas, 98,11%, Pernambuco, 98,29%, Piauí, 96,54%, Minas Gerais, quase totalizando, estava com 99,14%, Rio de Janeiro, 97,49%, Rio Grande do Norte, 98,05%, Rio Grande do Sul, 99,81%, Roraima, 91,30%, Rondônia, 99,21%, Sergipe, 99,12%, e São Paulo, 99,01%. No exato momento que referi a todos, 20 horas, 48 minutos e 12 segundos, é que se definiu matematicamente a ocorrência de um segundo. No momento em que descemos com o último boletim do Centro de Divulgação das Eleições, exatamente às 21 horas, 7 minutos e 55 minutos, o candidato Jair Bolsonaro já atingira 48 milhões, 387 mil, 374 votos, num total de 46,55%, e o candidato Haddad, 29,711 mil, 537 votos, num total, num percentual de 28,58%. Por isso, abrimos esta, este pronunciamento, porque matematicamente, como disse, temos um segundo turma, não há como ainda proclamarmos um resultado. As eleições, como disse, elas transcorreram dentro da normalidade, teria, sim, alguns dados para passar a todos, num sentido de comparecimento e votação, tivemos, naturalmente, dentro da relatividade desses dados. Pela atualização das 20 horas e 22 minutos, nós tínhamos uma abstenção correspondente a 20,33%, comparando-a com a das últimas eleições gerais, observamos um pequeno acréscimo. Nas eleições gerais de 2014, a obtenção foi de 19,39%. Quanto ao comparecimento, nesse horário, tínhamos um registro de 108.324.227 eleitores, num total de 79,67% do eleitorado. Em 2014, mas naturalmente... Você acompanha aí com a gente um pouquinho dessa entrevista coletiva da ministra Rosa Weber, presidente do TSE. A gente agradece a sua companhia e a gente termina por aqui a transmissão dessa apuração dos votos no primeiro turno das eleições 2018. A gente fica por aqui. Uma ótima noite para você, uma boa semana. Paulo, obrigada pela sua participação, viu? Muito obrigado, Renata. Muito obrigado a todos os que assistiram aqui à apuração das eleições 2018 pela TV NBR.